Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Mesquita, a saúde do Grupo Parlamentar do PCP a ser deputada por trazer este tema a debate, dizendo-lhe contudo que o setor da cultura tem sido resiliente e corajoso e o PSD não desiste do setor da cultura, mas já quase desistiu da Ministra. Se nós analisarmos o que é que foi o comportamento do Ministério da Cultura ao longo deste último ano, a verdade é que recordamos várias coisas, todas relevantes. A primeira foi que a Sra. Ministra disse que os apoios eram transversais e mandou o setor da cultura para o Ministério da Economia. Recordam-se? Foi ou não foi assim? Depois criou um apoio extraordinário de 1.700.000 para os profissionais. De urgência, para os profissionais, para o setor da comunicação social, foram 15 milhões. Mesmo assim, demorou um ano. Mesmo assim, muitos ficaram para trás. Sr. Deputado, recorda-se o que aconteceu com aquele documento indigente que foi a transversão da diretiva de Oda Visual, que nós tivemos muito de tentar melhorar e mesmo assim não fomos longe. A Sra. Deputado, recorda-se da luta que foi, o PSD andou a reclamar 2% do PRR para a Cultura semanas e semanas. Trouxemos cá 40 entidades e finalmente, o Sr. Primeiro-Ministro deixou-se de brincadeiras e cartas abertas e lá fez consignar no PRR aquilo que era a justa reclamação do setor. A verdade é que o Governo, que começa a ficar mestre em publicidade enganosa, até veio anunciar um fundo que era universal, não concursal. O tal não fica ninguém para trás. E é extraordinário porque eles continuam a ficar para trás. Nós continuamos a ser manifestações, continuamos a receber e-mails e continuamos a saber que o setor não está a ser protegido. Mas a isto temos de juntar a política de gosto. A Ministra que só é cultura que ela é a Aixa. Se ir que não é lá muito a cultura, estar ao Maquia também não é nem que esteja na Constituição e, portanto, a cultura é o que ela acha que é cultura. Se não, não abre. Dito outra forma, o campo pequeno pode abrir para um espetáculo de música, para touradas é que não. Eu gostava de perceber que método é este de desconfinamento. Aqui chega, Sr. Deputado, a pergunta é esta. Sr. Deputado, faz um conjunto de reclamações relevantes relativamente àquilo que espera do Governo. E a nossa pergunta é simples. Sr. Deputado, acredita que esta Ministra e este Governo são capazes de parar essa mudança com o passado que trazem e que uma Ministra que herda o seu próprio Ministério, é neste Governo que vai votar o próximo orçamento. O PCP tem que ser coerente em relação a isto, como quer ser coerente em relação a tudo. Muito obrigado.